Oi gente, hoje no site do Diário você vai ver que bandidos explodiram uma agência bancária em Quevedos. Além disso, você confere toda a programação para o Carnaval do Avenida Tênis Clube, que vai acontecer aqui em Santa Maria de 10 a 13 de fevereiro. Também tem uma lista com 10 filmes para você já ir entrando no clima do Natal. E por falar em Natal, na edição impressa deste final de semana, você confere um serviço de onde levar para assar as suas aves para a ceia. Também tem as informações da preparação do Grêmio para o próximo jogo do Mundial de Clubes e ainda uma reportagem especial contando como estão as obras da duplicação das BRs aqui em Santa Maria depois de três anos. E, para não esquecer, também tem o caderno classificados neste final de semana. Você já sabe que para nos acompanhar e não perder nada do que acontece aqui, basta nos seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo Minuto Diário. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho